E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma novidade pra vocês, a atriz vai abrir uma campanha incrível que vai começar hoje, dia 1º de dezembro. Então eu vou mostrar aqui em primeira mão pra vocês como que vai funcionar, mostrar alguns produtos da marca também. Bora lá então, inscrevam no canal e deixem muito like. Antes de falar da campanha pra vocês, vou mostrar um pouquinho dos itens e eu vou contando como que vai funcionar, tá bom? Ela é nível nacional, mas aqui na papelaria a gente também tá participando. Vou contar como que funciona, tá bom? Olha a quantidade de itens, tô separando ainda. Tem lançamento e ó, spoiler hein, não só lançamentos participam da campanha, tá? Todos os produtos da marca vão participar, então bora conferir os itens. Tô separando aqui vários produtinhos que eu amo de paixão, que a gente utiliza bastante aqui na papelaria e eu também uso no meu dia a dia. Como vocês sabem, o catálogo da atriz é enorme, tem muitos e muitos produtos, mas eu separei um dos meus queridinhos aqui, então tem giz, tem canetinha, também tem alguns lançamentos e eu vou explicar tudo da campanha pra vocês. Olha quantos itens estão participando, na verdade, são todos da marca. Lançamentos, produtinhos que a gente já ama de paixão, então vocês já vão conseguir aproveitar. Basicamente são 100 dias de promoção pra vocês conseguirem aproveitar e ela começa exatamente hoje, dia 1º de dezembro. Sério, gente, eu se fosse vocês, corri a aproveitar, porque todos os itens da marca vão participar. Como que funciona? Você comprando no mínimo 30 reais em produtos da atriz, você pode cadastrar a notinha e já vai participar. Você vai girar uma roleta e você pode ganhar 100 reais, um kit de produtos tris ou não ganhar, e você pode ir comprando durante toda a promoção e você vai ter várias chances, tá bom? Então no mínimo 30 reais vocês já vão estar participando. Eu selecionei aqui alguns itens pra vocês conhecerem. Quem ainda não conhece, gente, vocês precisam testar. Por exemplo, esse giz aqui, ele é tudo de bom. Ele tem vários tons de pele, ele é maravilhoso, a pigmentação incrível. Também tem umas canetinhas que são super confortáveis, tanto pra dia a dia, pra escola, e aí são várias cores. Pras crianças também tem diversas opções, carimbinho, canetinhas. Eles têm produtos licenciados também. Então, olha, vou te falar que dá pra comprar pra família inteira. E lógico que vocês já podem aproveitar pro Natal, volta às aulas, ainda mais agora, né? Dezembro, janeiro, a gente já tem que se preparar. O pessoal que também gosta de colorir que nem eu, a atriz tem uma linha que se chama linha Vibes. E eles têm um monte de opção de lápis de cor e canetinhas nessas paletas. Então, por exemplo, aqui tem a paleta Retratos, que são tons de pele. Também tem a paleta Escandinavo, tem a Macarron. Essa daqui é uma das minhas preferidas, que é a Borro Chique. E além dos lápis de cor, vocês também conseguem comprar as canetinhas, tanto ponta brush quanto essa pontinha mais fina, que fazem parte dessa mesma linha Vibes. Então, vocês conseguem ter a mesma cor nas canetinhas, no lápis de cor, e aí o seu desenho vai ficar perfeito. Nossa, sério, gente. E eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês alguns lançamentos também que já vão participar da campanha. Ou seja, você que tá esperando pra comprar a atriz, a hora é agora, pra vocês conseguirem participar dessa campanha incrível. E pra quem não sabe, a atriz também tem bloquinhos, tem esses bloquinhos adesivados, de vários tamanhos, de várias cores. E sério, é um mais lindo do que o outro. Presta atenção nesse daqui. Ele é todo holográfico. Também tem essa aqui, que é da linha Cosmos. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem, mas todos os itens da marca já estão participando, tá? Vou deixar novamente o link pra vocês e a data, tudo pra vocês conferirem e não perderem essa chance. E uma informação importante, não precisa comprar apenas produtos TRIZ, mas na notinha fiscal tem que ter no mínimo 30 reais em produtos da TRIZ, pra vocês conseguirem cadastrar, pra poder estar válida a participação de vocês, tá bom? Vim mostrar mais de pertinho os produtos pra vocês. Pra quem ainda não conhece, eu tenho vários vídeos mostrando esses itens, testando aqui com vocês no canal e lá no meu Instagram também. A linha Vibes, ela tem uma infinidade de paletas e presta atenção na seleção das cores. E o mais legal é que também tem os nomes aqui no lápis de cor. Então, vocês conseguem acompanhar direitinho. Na hora de colorir, fica impecável, porque aí você já sabe a cor que você usou. E tanto nas canetinhas quanto nos lápis vai funcionar dessa mesma forma. Informação importante, ó. A maioria também é edição limitada. E olha essas cores. Os nomes eu também sou muito apaixonada. Esse lápis de cor, ele tem uma textura que é absurda. Alguns aqui são lançamentos que eu tô mostrando pra vocês. Esse daqui, ó, é uma paleta especial e tem combinações inspiradoras. Olha que linda a embalagem também. Sou apaixonada no design delas. Aqui tem umas informações bem importantes também. Outro lançamento que eu amo de paixão é essa canetinha gel, que é super fininha. Ela é incrível. Olha isso. Essa daqui, vocês devem conhecer quando eles tinham lançado em cores comuns. Agora, tem esse modelinho, que é com glitter. E aí, tem duas paletinhas diferentes. Olha que maravilhoso. A pontinha é incrível, ó. Simplesmente impecável. Então, em breve, já vai estar chegando na papelaria também. E aí, vocês vão conseguir aproveitar a campanha, né? Porque ainda tem um tempinho pra vocês poderem participar. Então, aqui também tem esse outro tipo de caneta, que é simplesmente maravilhosa, que é a clique. E também tem a slide. Então, quem gosta de clique tem opção. Quem gosta com tampa também tem opção. Inclusive, tem aqui o precinho ótimo, que é leve 4, pague 3. Aí, uma é pontinha 1.0, a outra é 0.7. As cores são diferentes também. E o mais legal é que elas secam na hora. Esse outro item é super diferente a lançamento. É um marca-texto em gel. E aqui, ó, ele é twist. Então, você consegue girar e o gelzinho vai saindo. Olha que cor maravilhosa o corpinho. Simplesmente magnífico. Olha esse tom de roxo. Deixa eu até testar aqui pra vocês no papel. pra vocês verem. Então, pra marcação de texto. Olha que lindo o roxinho, tá vendo? E ele é um pouquinho metálico também, super diferente. Aqui tem essas cores. Olha esse rosa. Lindo, lindo, lindo. Ele é bem neon. Olha o brilho dele, tá vendo? Ele tem um metálico. Então, quando vocês forem marcar em livro, ele não vai passar pro outro lado. Então, esse aqui é um lançamento maravilhoso. Tem também esse bloquinho que eu adoro, que é um modelinho degradê. Esse outro é super legal também, que ele tem um tamanho ótimo pra gente fazer as anotações. E falando em bloquinhos, também tem esses que eu comentei com vocês, ó. Esse é da linha Cosmos. E aí, ele vem aqui. Planejamento do dia, checklist, importante. E aqui, uns marcadores de página. Aí, quando você abre, ó, você vai dobrar e fica com um livrinho, tá vendo? E aí, ele fica guardadinho, bem bonitinho, pra não amassar aqui dentro. Então, a gente tem o modelo Cosmos. E também tem ali no site esse modelinho, que é o Dream Big. E ele é holográfico aqui na frente, tá vendo? E como ele é papel, vocês podem usar caneta, canetinha, lápis de cor, que vai ficar incrível as anotações de vocês. Outro item que eu adoro, que é um pouquinho mais infantil, mas assim, gente, pra mim, não tem idade, tá? Que é a colinha da Marie, que é muito legal. Ela vem aqui com essa patinha, que é a tampa, que ela é ótima, tem uma cola super boa. A Maria ama. E aqui também tem os carimbinhos, animalucos. Eles têm essas estampas aqui. Eu sou simplesmente apaixonada por eles. Eles têm os nominhos bem bonitinhos. Olha isso. Baleicórnio, serigato, panda cake. É muito, muito divertido, né? Então, a atriz tem uma infinidade de produtos, como vocês podem ver. Separei apenas alguns. Lá no nosso site tem mais modelinhos, tem mais produtos pra vocês conferirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da campanha, que tá incrível. Não percam o tempo, aproveitem. O valor é super tranquilo pra participar. Vocês cadastram no site. Vou deixar o link aqui na bio também, na descrição, e também aqui na tela, tá certo? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.